A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Que coisa linda Você está preparada para uma possível Batalha e você acha Que você vendo assim Essas três pessoas que ficaram ali Porque agora a gente não pode mais olhar para o Léo Essas três, você acha que você consegue? Olha, eu sinto muita, muita vontade Então eu sinto e sei Que eu consigo batalhar com eles Eles são muito bons Eles são muito, 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 muito bons Eu sou fã desses meninos Tô animada Então antes disso Vamos saber da opinião De vocês, jurados O que vocês têm a dizer Sobre essa apresentação Léo, vamos conversar com você, Léo? Thay Você escolheu uma música Muito bem escolhida Clássico do Renato Aqui a gente está aqui para ser chato Nós três E nós temos que ser chato Você consegue mais Eu, pelo menos, estou aqui para isso Os meus colegas, eu acredito que sim também Só que Isso faz com que a gente Estabeleça um critério de avaliação rigoroso No final Eu senti naquele falsete Aquela nota que você deu A gente aqui A gente não quer permitir erro Aqui Alto Não foi isso aí? E ali Deu uma escorregadinha Vamos ver se isso vai comprometer ou não Eu acho que como um todo Foi perfeito Performance e tudo Mas isso aí Me deu uma No finalzinho Eu concordo Com O que o Léo Falou A primeira parte da música Foi incrível E aí você foi Ficando desconfortável Eu não sei Assim, senti Algumas falhas Vocalmente falando Mas a sua qualidade De interpretação É algo que Que me tocou Então foi Eu achei lindo Achei lindo Você arrasou Ela fez do jeito dela Então eu concordo A primeira parte Eu fiquei como ouvido Assim Porque É uma música que eu já ouvi Diversas vezes Sempre me emociona É uma música que até evita Ouvir muito Porque É finita Quero ouvir até Ficar velhinho E ela conseguiu Colocar uma impressão Digital dela Com o auxílio luxuoso Dessa banda Que mandou brasa De verdade E na segunda parte Sim, houve Alguma coisa Ou ela ficou nervosa Alguma coisa Mas não é algo De quem não saiba cantar É como se fosse Um atleta Que entrou E tem sete minutos Para jogar E vai dar um pique E sente um pouco A perna Mas o mais importante É que a interpretação dela Dessa música Que repito É cantada em todo lugar A todo tempo Nos comoveu aqui Aos três Eu creio E isso é bonito Porque o atleta Sente a perna E talvez até acabe No final fazendo gol Sim Ela A primeira parte dela Foi um gol de letra Como todos vocês Aqui da plateia Vocês de casa sabem A Thay Só pode levar Um dos The For Para a batalha Se ela conseguir Os três círculos azuis Se um jurado Achar que ela não merece A Thay está fora da disputa Por uma cadeira Jurados Votem agora Votação Encerrada A plateia Já está deixando claro O que eles querem E a hora da gente Descobrir a decisão Do júri Já temos o nosso Primeiro azul Apenas um vermelho Ela já não consegue A batalha Já temos dois azuis É agora É agora É agora Vamos ver Thay Vamos ver Vamos ver o azul 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 Prepare o coração Porque vamos ter Mais uma batalha Galera Curioso Baixe o Play Plus Em playplus.com Na Google Play Ou App Store